Breaking the Waves ou Ondas do Destino, filme de drama dinamarquês de 1996 do grande e polêmico cineasta, a pessoa não grata de Cannes, Lars von Trier. O realizador das obras mais tristes do cinema, baseia uma trilogia inteira centrada em personagens inocentes, a trilogia do Coração de Ouro, no qual inicia-se por Ondas do Destino, segue com Os Idiotas de 1998 e finaliza com o filme mais triste que eu já vi até o momento, Dançando no Escuro, de 2003. Lars von Trier ainda é responsável, ao lado do magnífico diretor também dinamarquês Tomás Winterberg, por o movimento Dogma 95, que consiste na pureza de regras anticomerciais, como filmar com câmera na mão, não usar sons de fora do filme e nenhum efeito especial. Movimento esse que entregou obras como Os Idiotas do Lars e a maior Festa de Família, um clássico, do Winterberg. Sem mais enrolações, Ondas do Destino é contado em sete capítulos e um epílogo que vai acompanhar a doce e ingênua Bess, que está prestes a se casar com Jan, um homem maduro e trabalhador que está completamente apaixonado por Bess, o que deixa a garota mais ainda apaixonada por ele. Mas ela demonstra ser totalmente dependente dele e vulnerável, tendo em sua irmã um único porto seguro. O casal vai se curtindo e tudo está mil maravilhas, até que Jan tem que ficar umas semanas fora para trabalhar em uma plataforma. Mas Bess não tem o controle emocional para lidar com a ausência do seu grande amor, o que vai encadear uma série de fatos medonhos e traumatizantes, pois a garota, muito envolvida com a religiosidade, usa de sua fé para tentar conquistar o que quer. E parece que Deus realmente ouve suas preces. Mas Bess sabe exatamente o que quer? Essa dúvida vai perseguir ela e o espectador nesse drama avassalador. E se tem diretor que sabe contar histórias sobre ingenuidade versus maldade é Lars von Trier, que vai conseguir dilacerar o coração do espectador dessa trama. No começo de cada capítulo, a paisagem e a fotografia vão nos encher os olhos de tão maravilhosa. E a atuação de Emily Watson como Bess é simplesmente esplêndida, trazendo a ingenuidade que a personagem precisa e toda a sua pureza. Com toda a certeza, a melhor personagem da carreira da atriz. Assistir Lars von Trier é sempre uma experiência que muda a nossa forma de ver o mundo.